Boa tarde, torcida Maringaense. Hoje é segunda-feira, 19 de fevereiro, e o Maringá vem a público para esclarecer alguns fatos em relação aos erros sucessivos que vêm acontecendo na arbitragem do Campeonato Paranaense. Em especial o dia de ontem, que mais uma vez tivemos ali o resultado da partida prejudicado por um erro crasso da arbitragem do jogo. Não estamos aqui para causar polêmica. A conduta do Maringá Futebol Clube, tanto internamente dentro do clube, quanto externamente na cidade, quanto também externamente na Federação Paranaense, no Campeonato Paranaense, é sempre uma postura muito colaborativa. Nós não estamos em busca de polêmica, em busca de entrar em confusão. Porém, nesse momento se faz necessário a demonstração da nossa indignação, a demonstração da nossa insatisfação com a qualidade da arbitragem do Campeonato Paranaense. Ontem, como nós vamos agora soltar o vídeo dos quatro jogos, os quatro lances, e também um texto falando de cada um dos lances, não irei me aprofundar sobre cada um deles, mas ontem nós tivemos mais uma vez um prejuízo. Podíamos estar na liderança da competição, sabemos para o nosso objetivo maior, que é ser campeão paranaense, o quanto é importante acabar essa primeira fase na liderança, e tínhamos sim chances reais de acabar essa primeira fase na liderança. Então, dessa vez estamos optando por nos manifestar, soltar um vídeo, oficializar essa nossa insatisfação para que a Federação e a Comissão de Arbitragem tome as medidas cabíveis. Quero frisar aqui que, nas outras três oportunidades, o Maringá Futebol Clube não ficou inerte. Nós apenas não nos manifestamos publicamente, por entendermos que no futebol é passível que existam erros de arbitragem. Porém, em dez jogos, acontecer erros graves, em quatro deles, aí já fugiu bastante do aceitável, e é por isso que nós estamos aqui hoje nos manifestando, pedindo para a Federação mais uma vez somar providência, e agora de modo oficial, de modo aberto, para que toda a imprensa tenha conhecimento, e que, com isso, a nossa manifestação, a manifestação também de outros clubes em relação à qualidade de arbitragem, faça com que a Federação tome atitudes, talvez antecipar ali a colocação do árbitro de vídeo, ou outras medidas que ela possa fazer em relação à capacitação dos árbitros, em relação à punição dos árbitros. Isso não cabe a nós, o que cabe a nós é pleitear que melhorias aconteçam, e é o que nós estamos fazendo aqui agora. Agradeço a atenção de todos e esperamos que uma arbitragem melhor aconteça nos próximos jogos.